Semana o Sempre um Papo recebe o jornalista e escritor Lira Neto para o lançamento do primeiro volume de uma trilogia sobre a biografia de um dos personagens mais importantes da história do Brasil do século XX, Getúlio Vargas. Estamos aqui para fazer o Sempre um Papo do grande Afonso que é um programa onde a gente vai em qualquer lugar do Brasil e diz, ah, depois de tal lugar eu vou para fazer o Sempre um Papo. Todo mundo diz, poxa, é um grande programa e é sem dúvida uma iniciativa que semeia a cultura e espalha a cultura pelo Brasil. Lira Neto nasceu em Fortaleza. É autor de diversos livros, entre eles O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar, Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, Maísa, Só numa Multidão de Amores e Castelo, a Marcha para a Ditadura. Também foi vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Biografia em 2007. E é esse jornalista apaixonado por histórias que lança o livro Getúlio Vargas dos Anos de Formação, A Conquista do Poder. Ao longo de dois anos, Lira Neto pesquisou uma extensa gama de documentos, fontes e cartas para decifrar o enigmático Getúlio Vargas. Eu estou aqui para falar sobre o primeiro volume da trilogia, sobre a biografia de Getúlio Vargas, o primeiro volume que vai do nascimento dele até 1930. chama Getúlio, é dos Anos de Formação, A Conquista do Poder. E neste primeiro volume, histórias da origem de Getúlio, desde a pequena São Borja até a sua tomada de poder. E para conhecer mais e se aprofundar na história desse personagem fascinante que foi Getúlio Vargas, convidamos você para participar do Sempre um Papo desta semana com Lira Neto. E sobre o suicídio é uma coisa interessante, sempre me perguntam, afinal de contas, Getúlio se matou ou não? Tem umas teorias conspiratórias de que ele teria sido assassinado e tudo mais. Bem, seu livro trata do início do período da história de Getúlio. Eu queria voltar um pouquinho, até como referência a esse programa que nós estamos fazendo, que fala um pouco da panorama da carreira de um escritor, e pedir para você falar um pouquinho antes do Padim Cícero, da sua história, para como você chegou nas biografias. Essa é, se eu não estou errando a conta, é a quinta ou a sexta biografia que eu escrevo. Eu me meti nessa seara por interferência de um colega biógrafo, bastante conhecido de todos vocês, que é o Fernando Moraes. O Fernando, naquele momento, no final dos anos 90, não, começo dos anos 90, final dos anos 80, ele me contratou para ser um dos pesquisadores de um dos livros dele. E eu, nesse momento, morava em Fortaleza e trabalhava numa redação de jornal, no jornal O Povo em Fortaleza. E, como jornalista, eu senti uma certa angústia pelo imediatismo da notícia e pela efemeridade do fazer jornalístico de redação. E resolvi ali, um pouco influenciado ou incentivado pelo Fernando, a começar a escrever biografias. Porque talvez fosse a oportunidade que me soava ali de você poder passar anos e anos numa única pauta e poder escrever, não em duas colunas, mas em 400 e 500 páginas. Então, a primeira biografia que eu escrevi foi a biografia de um sanitarista, um pioneiro da saúde pública no Brasil. Esse livro foi publicado ainda quando eu morava em Fortaleza, chama O Poder e a Peste, que era a biografia desse sanitarista, que se chama Rodolfo Teófilo. Depois eu fui morar em São Paulo e comecei uma carreira mais nacional. E aí veio a biografia do Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente pós o golpe de 1964. Depois de Castelo Branco, veio O Inimigo do Rei, que era a biografia do José de Alencar, o romancista. Depois veio o Maísa. E, a partir de Maísa, eu consegui me dedicar, vamos dizer assim, a esse ofício de uma forma mais profissional. Aí foi depois, veio o Padre Cícero, que foi quando o meu primeiro livro publicado pela Companhia das Letras. E agora Getúlio, que é uma trilogia, sem dúvida, o projeto mais ousado e que vai me tomar mais tempo também de vida e de trabalho. Quando serão lançadas? Esse primeiro volume está saindo agora, em 2012. O segundo volume sai em 2013. E o terceiro volume, em agosto de 2014, quando se completam os 60 anos da morte de Getúlio. E eu comecei esse projeto em 2009, em agosto de 2009. Quando eu entreguei os originais do Padre Cícero, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, perguntou agora não está na hora de você, depois de um livro de Padre Cícero, um livro que me custou muita pesquisa, não quer fazer uma coisa mais leve agora? Uns quatro livros sobre Getúlio Vargas, uma coisa assim. Ele propôs um livro de 250 páginas sobre um tema que eu escolhi. Você fica à vontade, escolhe um tema e faz um livro de 200, 250 páginas, para ser um refresco antes de você fazer uma coisa de maior fôlego. Eu disse, poxa Luiz, você não me conhece? Eu gosto de encrenca grande. Então eu disse, eu quero fazer a biografia do Getúlio. O homenzinho pequenino e barrigudo se transfigurara no imaginário da revolução em Guerreiro Garboso, que conquistava a admiração dos cavalheiros e arrancava os suspiros das damas. Para adotar figurino mais apropriado a uma campanha revolucionária, logo depois de deixar a capital gaúcha, Getúlio trocou os trajes civis pelo uniforme militar de Brincaque. O primeiro ano de trabalho, Afonso, foi exatamente esse. Foi fazer uma espécie de pesquisa sobre o estado da arte, das pesquisas acadêmicas, inclusive. O que é que se tinha de mais relevante sobre Getúlio? Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer, apesar de não ter dados concretos, estatísticos, mas eu tenho para mim que Getúlio foi a pessoa sobre quem mais já se escreveu na história do Brasil. Getúlio, o personagem que foi alvo de um maior número de estudos e de livros memorialísticos, jornalísticos, acadêmicos. E aí foi quando eu disse para o Luiz, então, olha, não vamos fazer mais um livro sobre Getúlio, vamos fazer uma trilogia sobre Getúlio para dar conta de toda essa riqueza, dessa trajetória. E ele topou, para minha surpresa até, confesso, topou na hora. Mercadologicamente me parecia, no primeiro momento, mais difícil de convencer um editor a fazer uma trilogia. Mas o entusiasmo dele foi tão grande que eu acho que a gente fez a opção correta. Então, durante os cinco anos de trabalho que eu vou passar nesse livro, a Companhia das Letras construiu ali as condições objetivas para que eu pudesse me libertar de todas as outras ocupações e pudesse me dedicar exclusivamente ao Getúlio, sem ficar preocupado com a conta de Luiz durante, vamos dizer assim, cinco anos. Então, é uma coisa que todo jornalista adoraria, passar cinco anos numa pauta só. Como o Fernando diz, que fazer biografia é desenterrar um defunto, por coincidência, eu também trabalhei no Chateau durante dois anos. Eu sei. E o que você está fazendo para desenterrar esse defunto? Fala aí do seu trabalho de... Uma das vezes que eu fui lá no Jô, e acho que foi sobre a Maísa, e eu falei para ele o seguinte, que uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer, é diante do meu computador, assim, eu começo a colar fotos do personagem, desde menino, mais jovem e tal. Aí o Jô disse assim, poxa, mas isso aí é técnica de serial killer, né? Ou seja, você está querendo conhecer o cara para poder matá-lo. Eu disse, a diferença é que é para trazê-lo de volta à vida. Ele já está morto, então a intenção é justamente a oposta. O que eu tive que fazer depois desse ano aí de conferir mais ou menos o estado da arte das pesquisas foi ir às fontes primárias. E aqui em Minas Gerais, inclusive, foi um dos cenários privilegiados dessa pesquisa para esse primeiro volume. Tanto porque o Getúlio estudou aqui, quando menino, em Ouro Preto, os irmãos dele todos estudaram aqui, quanto, logicamente, no final do livro, que vai até 30, como diz o subtítulo, a história passa por Minas. A história passa pela Aliança Liberal, pelo Antônio Carlos. Então, toda a história também trafega um pouco por esses cenários. Com efeito, Getúlio terminaria a viagem falando maravilhas de Minas Gerais. Derramou-se em elogios a administração laboriosa e fecunda de Antônio Carlos. Disse que estava admirado com o franco desenvolvimento do Parque Metalúrgico local e não dispensou exclamações para os modernos fornos da Companhia Belgo Mineira, onde assistiu ao processo de transformação do minério de ferro em aço, atividade que Getúlio definiu, então, para a imprensa de Belo Horizonte como a indústria do futuro. O que você traz de novo nesse cenário imenso de pesquisa que você fez? É, esse primeiro volume tenta responder a seguinte indagação básica. Afinal de contas, quem é esse cara que chegou em 1930 ao poder? Quem é esse gaúcho baixinho, que até então não era tão conhecido, tinha sido ministro da Fazenda do Boston Luiz, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, como se chamava à época, governador do Rio Grande do Sul, como se diria hoje, deputado federal, ou seja, ainda um sujeito que não parecia estar devidamente cacifado para ser um candidato à presidência da República e logo em seguida chegar ao poder máximo do país. Então, a pergunta que perpassa essas 600 páginas é, afinal de contas, quem é esse cara? Então, eu fui lá em São Borja buscar os antecedentes familiares, mostrar, inclusive, como algumas questões da política gaúcha estão muito presentes naquele Getúlio que virá depois. Ou seja, por exemplo, em 1929, o Getúlio, numa entrevista, quando ele era candidato à presidência da República, ele, para um jornal gaúcho, ele, respondendo à interrogação de quem eram as influências políticas dele, ele diz o seguinte, ele diz que é, entre outras, abre aspas, é textual, a renovação criadora do fascismo, fecha aspas. Isso, em 1929, Getúlio publicamente expressa o seu entusiasmo pela experiência de Mussolini na Itália. A gente tem que tentar entender essa frase no seu contexto de época, ou seja, isso é em 1929, ou seja, o mundo ocidental estava numa crise, o capitalismo e a democracia liberal estavam em um colapso por causa da quebra da Bolsa de Nova Iorque, os Estados Unidos afundados na Grande Depressão, ou seja, naquele momento em que valores como a democracia representativa pareciam absolutamente condenados ao lixo da história, surgem as tentações totalitárias e autoritárias. Nesse momento, historicamente, não à toa, surge Mussolini na Itália, logo em seguida vai surgir Hitler, depois vai surgir Franco na Espanha, depois vai surgir Salazar em Portugal, e no Brasil, com suas devidas peculiaridades, vai surgir também Getúlio. Então, o Getúlio nasce politicamente nesse momento, e outra coisa que é interessante notar, ele, como gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, a palavra ditadura não tinha sequer uma carga negativa. O Rio Grande do Sul era um Estado governado por uma oligarquia positivista, pelo Júlio de Castilhos e depois pelo Borges de Medeiros, que se perpetuavam no poder e achavam que não só tinham o direito, mas o dever de serem aqueles seres iluminados que iriam conduzir as massas ao seu destino histórico, de uma forma bem paternalista, a incorporação do proletário à sociedade, ou seja, algumas pistas que nos possibilitam decifrar a chave do Getúlio, mais tarde, estão dadas nesse primeiro momento. Em todo caso, seria mais admissível falar de uma outra mão, aquela que almejaria, a qualquer custo, dali por diante, guiar os rumos do país e de todo um povo. Ao mesmo tempo, uma mão suscetível aos gestos leves, capaz de acenar as massas com suavidade, como um grande pai que imagina conseguir manter a eterna tutela sobre os filhos, a mão de Getúlio Dornelis Vargas. E aí um deles diz assim, olha, briga de homem não tem arma, briga de homem é na mão, tem que derrubar o touro é na unha. E aí alguém, segundo as testemunhas, um dos gaúchos diz, viriato, mata ele que se você não acertar eu acerto. E o Sempre um Papo está de volta com o jornalista e escritor Lira Neto, que lança o livro Getúlio Vargas, dos anos de formação, A Conquista do Poder. Certamente vai ser uma biografia que vai ficar por muitas décadas aí. Eu achei muito bacana, porque eu acho o Lira uma pessoa fantástica, muito rico de detalhe. Gostei muito. E com sua célebre frase, deixo a vida para entrar na história, Getúlio se tornou um dos grandes personagens mais biografados do Brasil. E sobre o suicídio é uma coisa interessante, sempre me perguntam, afinal de contas, Getúlio se matou ou não? Tem umas teorias conspiratórias de que ele teria sido assassinado e tudo mais. Mas, nesse livro, Afonso, eu mostro que o suicídio do Getúlio, ou o suicídio para o Getúlio, sempre foi uma sombra muito presente desde a sua juventude. Ele teve um padrinho que se matou. O sogro dele, o Sarmanho, se matou, porque faliu. Ele era um homem rico, a família mais rica de São Borja faliu e se matou. Em 1930, quando o Getúlio está pegando o trem, o comboio ferroviário, para ir, sair de Porto Alegre, para ir até o Rio de Janeiro reclamar a posse do poder, após a deposição, nesse meio tempo, o Austin Lewis cai e tudo mais, em 1930 ele deixa textualmente no diário dele a anotação de que ele, daquela era uma aventura que não se voltava vivo e desonrado. E, em 1932, isso está no segundo volume, quando rebenta, no dia 9 de julho, a Revolução Constitucionalista, quase não sai, de São Paulo, no dia 10 ele escreve a sua primeira carta de suicida, com a letra dele, está nos arquivos dele, e ele diz exatamente que se sente traído por pessoas que ele confiou e que preferiria morrer como soldado. Como não o permitiram, ele vai recorrer ao único gesto capaz de fazer com que ele não passe a posteridade, nem como desonrado, nem cair no ridículo. É explicitamente uma carta de suicida. Bom de carta de suicida, hein? Pois é, inclusive a última, a famosa carta testamento, ela, logicamente, estava preparada muito antes, e não era uma carta de suicida, era uma carta de um presidente que estava numa situação limite, claro que ela ganhou contornos, foi reescrita ali no calor da hora e acabou ganhando aquela dimensão. Hoje todo mundo deve, pelo menos, saber um trecho dessa carta. Não tem um brasileiro que não saiba um trecho dela. Mas conta essa história da reescrita no calor da hora, que isso é interessante. É, porque, inclusive, o Getúlio só recorre ao gesto extremo quando ele percebeu que ou ele iria ser preso ou alguém muito próximo a ele iria ser preso. Ali, no 24 de agosto, na manhã do 24 de agosto, o Lutero, o filho dele, disse assim, ó, agora estão vindo me buscar e depois vêm buscar o senhor. E aí o Getúlio pega o revólver e vai, se tranca no quarto e se mata. A carta foi reescrita ali, no final, pelos assessores, para dar, inclusive, a dramaticidade... Primeiro, o Getúlio não datilografava. O Getúlio escrevia a pena. A carta já estava preparada e, depois, ela recebeu uma maquiagem para dar o saio da vida, para entrar na história. Essas frases mais emblemáticas foram agregadas a posteriori nessa carta. Mas o importante é que, se essa carta era autêntica ou não, para mim essa não é a grande questão, não é o mais relevante. O mais relevante para mim é saber quais foram os efeitos dessa carta para a construção, inclusive, do mito Getúlio. Se Getúlio tivesse tido um outro fim, provavelmente se ele tivesse morrido de velho, ou tivesse sido deposto, ou tivesse sido preso, ou qualquer outra alternativa, talvez esse mito Vargas, esse mito Getúlio, não teria calado tão fundo no imaginário coletivo nacional. O gesto extremo fez dele um personagem essencialmente dramático e criou essa mitologia em torno do seu nome. Entre uma contradição e outra, Getúlio iniciava ali a mais longa trajetória de um único indivíduo no comando da República Brasileira. Ao todo, contados os dois períodos à frente do poder, passaria 18 anos e meio no catete. Só morto o abandonaria, apontando contra o próprio peito o cano fino de um coach calibre .32, com cabo de Madre Pérola. Tempo e gestos suficientes para fazer dele o personagem mais importante, mais dramático e mais controvertido da história política nacional. Existe uma grande dúvida. Getúlio estudou ainda quando ali, adolescente, em Ouro Preto, e acontece um assassinato meio misterioso, que o Getúlio está no meio, junto com o irmão, e até hoje existe uma grande dúvida se o Getúlio, adolescente, participou desse assassinato ou não participou. O que as suas pesquisas indicam nesse sentido? Uma das interrogações que eu tinha ao começar essa pesquisa era exatamente essa, sobre Ouro Preto. E tinha outros assassinatos, porque, em 1954, ali na crise que iria resultar no suicídio do Getúlio, o Lacerda, Carlos Lacerda, que era o seu adversário mais furibundo, mais violento, mais virulento, ele publica na tribuna da imprensa essas acusações de uma série de assassinatos que ele atribui ao Getúlio. O primeiro deles teria sido justamente esse, em Ouro Preto. Getúlio, com 13, 14 anos, veio junto com os irmãos estudar em Ouro Preto, em Minas Gerais, os irmãos para fazer a famosa Escola de Minas, onde ali estava sendo plasmada uma nova elite cultural e intelectual no Brasil, que, na visão do velho Manuel Vargas, o pai do Getúlio, iria enterrar o bacharelismo, ou seja, ia surgir ali a nova elite, ia surgir ali a nova elite, a elite dos engenheiros. Então ele mandou os filhos estudar aqui, o Viriato, o mais velho, o Protássio, o segundo, e o Getúlio, o terceiro. E, em Ouro Preto, havia uma rixa, havia uma rivalidade muito grande entre os estudantes mineiros, melhor, desculpa, entre os estudantes paulistas e os estudantes gaúchos. Eles viviam as turras lá, e o Viriato era uma espécie de homem muito sanguíneo, de espírito muito sanguíneo e tal, e se desentende com o outro cara que armava alguns banzés ali na região, que era o Caíto, Carlos de Almeida Prado, estudante também. E os dois entram numa briga, e dessa briga o Viriato sai a pior, o Caíto bate nele com o castão da bengala e tal, e os dois viram inimigos mortais. Bem, o Lacerda dizia que houve uma revanche, e nessa revanche o Caíto morreu porque o Getúlio teria atirado nele. Bem, os antigetulistas negam, ou melhor, os getulistas negam terminantemente essa história, enquanto os antigetulistas dizem, não, o Lacerda tem razão, foi o Getúlio que atirou. E essa era uma questão que nunca foi muito bem resolvida, de fato. O Augusto de Lima foi o juiz do caso. Ele julgou o caso e recaía uma suspeita histórica de que ele teria favorecido a família Vargas e tentado ali fazer vistas grossas e não pronunciado os irmãos Vargas nessa história. Você chegou a ler todo o alto, os altos... É isso aí que agora eu vou chegar, porque é o seguinte, o filho do Augusto de Lima, Augusto de Lima Júnior, na tentativa de defender o pai, publicou um livro em 1952, chamado Serões e Vigília, em que ele pinça trechos dos altos do processo para tentar inocentar o pai dessa acusação histórica. Bem, eu não poderia me contentar com essa única fonte, e eu tinha que encontrar os altos. Então eu vim para Ouro Preto, passei uma semana em Ouro Preto, e aqui, em Ouro Preto, melhor dizendo, eu localizei os altos do processo lá na Casa dos Contos, onde está a íntegra, as 400 páginas manuscritas, microfilmadas desse processo. Então, da leitura exaustiva desses altos, eu fotografei página a página, levei para São Paulo para decodificar isso, da leitura disso, percebi que o nome do Getúlio só aparece uma única vez no processo, inclusive citado pelas testemunhas da situação. Na seguinte situação, quando o Protássio é preso, o Protássio é preso porque a polícia começou a perseguir todos os gaúchos, porque todos os gaúchos viraram suspeitos em potencial. Então, o Protássio é preso, e no seu depoimento na delegacia, ele diz que estava com aquele dinheiro, acharam o dinheiro no bolso dele, disse, não, esse dinheiro é o dinheiro que a gente guarda em casa, eu peguei uma parte, deixei outra parte com o meu irmão Getúlio, para ele também fugir, uma vez que estavam querendo pegar todos nós gaúchos. É a única referência ao nome do Getúlio em todo o processo. E as testemunhas de acusação, testemunhas oculares do crime, três paulistas que sobreviveram... Você não contou como é que foi o crime. Ah, como é que foi o crime. Na verdade, foi o seguinte, quatro estudantes paulistas e quatro estudantes gaúchos se encontraram em determinada altura ali na rua, que hoje, por coincidência, se chama Getúlio Vargas, outra coincidência histórica. Eles se encontraram ali, e ali o Viriato ameaça o Caíto, o Carlos de Almeida Prado, e puxa o revólver. E aí um deles diz assim, olha, briga de homem não tem arma, briga de homem é na mão, tem que derrubar o touro é na unha. E aí alguém, segundo as testemunhas, um dos gaúchos diz, Viriato, mata ele, que se você não acertar, eu acerto. E aí o Viriato Vargas, o irmão mais velho de Getúlio, atira, dá dois tiros, um no pé e outro no tórax do Caíto, e o Caíto cai e três dias depois morre. Foi uma comoção geral na época. E eles fogem. O que é interessante notar é o seguinte, que o Viriato foge de volta para o Rio Grande do Sul e vai voltar a viver em São Borja como se nada houvesse acontecido, e um estudante amigo dele, Benjamin Torres, que o ajudou a fugir, o pai do Viriato, o pai do Getúlio, fica tão agradecido que resolve acolhê-lo no Rio Grande do Sul, paga os estudos dele, ele se forma em medicina, e vai, depois de formado, montar um consultório em São Borja. E o pai do Getúlio, agradecidíssimo por ele ter ajudado o filho dele a fugir. Só que o Benjamin Torres comete um erro fatal. ele se alia aos inimigos políticos, os Vargas. Resultado, é morto, assassinado, por um pistoleiro, que ficou comprovadamente, nesse segundo inquérito, pago pelo Viriato. Então, assim, e o Getúlio atua, nesse momento, inclusive já crescido, já atua como advogado de defesa do irmão. Os irmãos do Getúlio vão dar muito trabalho a ele o resto da vida. Quando soube que os filhos estavam sendo caçados pela polícia mineira sob a acusação de assassinato, o general Vargas resolveu ir a Ouro Preto para tentar dar conta da situação. Ao chegar, recebeu notícia de que Protásio já se encontrava preso. Na tentativa de escapar da cidade, o rapaz fora apanhado na plataforma da estação de Trebuí. Segundo se contou, teria sido identificado por um detalhe. Na pressa da fuga, não cuidara de ocultar o monograma PV, as iniciais de Protásio Vargas, que trazia bordado no bolso da camisa. Ele era sempre um sujeito que se defendia e se ocultava atrás do seu sorriso. E o sorriso do Getúlio, que é uma das suas marcas registradas, era, de fato, um mecanismo de defesa de um homem profundamente introvertido, mas que utilizava uma profunda sensibilidade para conhecer o seu interlocutor e para desarmar o seu interlocutor, inclusive, em torno desse sorriso. E neste bloco, você acompanha um pouco mais sobre a história do país pelos olhos do jornalista Lira Neto. No lançamento do livro Getúlio Vargas, dos anos de formação, A Conquista do Poder. Interessantíssimo. Primeiro que ele escreveu e agora ele convenceu. Juntou as duas coisas, a fala e a escrita. Gostei muito do papo, muito rico, da história do nosso país. Acho que bacana, bacana, muito interessante. Eu sou pesquisadora de Getúlio, sou apaixonada pela imagem dele e também acredito que, para o bem e para o mal, ele foi uma figura importante. Bem, eu pesquisei, foi uma biografia dele para criança, Getúlio Vargas para criança, e a minha questão era ver como é que a identidade dele é construída para as crianças daquela época, do Estado Novo, o que ele queria, o projeto de nacionalismo. A epígrafe desse livro é a seguinte, sou contra biografias, Getúlio Vargas. Só que ele era contra biografias... Fazia várias. E fazia várias. Ou seja, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, fez uma série de biografias, de cartilhas, inclusive para jovens e para crianças, deve ser uma dessas a que você se refere. Eu cito alguns títulos, porque Getúlio Vargas para crianças, Getúlio Vargas para a criança do Brasil Novo, Getúlio Vargas para a gente moça, Getúlio Vargas... Então, assim, ali se dá realmente a tentativa de construção dessa imagem do Getúlio. Fiquei curioso, inclusive, em relação ao seu trabalho, porque, para mim, isso é fundamental para compreender o Estado Novo, ou seja, esse processo de construção da personalidade do Getúlio. Ao contrário do que afirmou em 1950 ao jornalista Rubens Vidal, repórter da extinta revista do Globo, Getúlio Vargas não era contrário a biografias. Na verdade, era a favor, mas, como todo biografado, desde que falassem bem dele. Ele era sempre para um sujeito que se defendia e se ocultava atrás do seu sorriso. E o sorriso do Getúlio, que é uma das suas marcas registradas, era, de fato, um mecanismo de defesa de um homem profundamente introvertido, mas que utilizava uma profunda sensibilidade para conhecer o seu interlocutor e para desarmar o seu interlocutor, inclusive, em torno desse sorriso. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando o Getúlio está recebendo as pessoas no gabinete, aí chega um político e diz uma série de coisas e tal, e ele diz, ah, o senhor tem razão, o senhor tem razão, e tudo o que o senhor fala, tudo o que o senhor está dizendo aí, o senhor está coberto de razão. Aí você sai, entra um segundo, fala exatamente o oposto do que aquele primeiro falou, e aí o Getúlio disse, você tem completa razão, tudo o que você falou aí é verdade, aí a mulher dele estava do lado, mas Getúlio, espera aí, depois que os dois saíram, um chega e diz uma coisa, o outro chega e diz exatamente o oposto, afinal de contas Getúlio, quem é que tem razão? Você, minha filha, você é que tem razão. Então, ele tinha essa habilidade, vamos dizer assim, que acabou eternizando uma série de clichês em torno dele, assim, o enigma, o enigmático, a esfinge, outro episódio muito interessante, quando um estrangeiro vem conversar com ele, um jornalista estrangeiro, e diz, ele já é ditador, e diz, o senhor deve ser um homem de muitos inimigos, e ele disse, sim, sim, mas não tão sólidos ao ponto de que um dia eles não possam se transformar em meus amigos. Ah, então, o senhor é um homem de muitos amigos? Sim, 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 mas não tão firmes que um dia eles não possam vir a ser meus inimigos. Então, esse pragmatismo, que parece que está bem na moda agora, essa coisa dos inimigos se transformarem em amigos, isso era uma coisa muito típica do Getúlio naquele instante, ele tinha essa capacidade, até tem uma coisa que o pessoal diz assim, quando estavam conspirando contra ele, diz, olha, mas segredo absoluto, porque o Getúlio não pode saber disso, não, claro, estamos conspirando contra ele, então ele não pode, não, não é, porque se ele souber que estão conspirando contra ele, ele adere à conspiração, ele vai também conspirar contra si próprio, aí cria-se todo um anedotário em torno do Getúlio, tem só a última, que é fantástica, que uma vez, também é claro que é uma anedota, mas que serve para explicar um pouco a compreensão que se tinha, a imagem que se tinha do Getúlio, diz que um dia um oficial de gabinete entra no escritório dele e ele está sapateando ali diante da mesa, no birô de trabalho e tal, e disse, mas presidente, o senhor está dançando e sem música, ele disse, não, não estou dançando, estou tentando dar uma rasteira em mim mesmo e não estou conseguindo, então ele tinha todo esse folclore que se criou em torno da figura. Pois é, gostaria que você falasse um pouco disso, como é que se construiu o mito do Getúlio no decorrer dos tempos? Olha, primeiro pelo seguinte, não há dúvida que ele era um sujeito com duas características que o diferenciavam dos seus contemporâneos na política. Primeiro, ele tinha um profundo senso de oportunidade histórica, ele sabia fazer uma leitura muito sensível, muito hábil dos cenários, e, ao mesmo tempo, ele era dono de uma prudência extrema, ele nunca se antecipava aos fatos, ele preferia deixar que a situação chegasse a um estado limite para poder, inclusive, saber como se colocar nela. Em 1930 é assim, em 1930, por exemplo, talvez seja o exemplo mais patente, em que ele só resolve aderir à revolução quando, se ele não aderisse, ele seria atropelado pelos acontecimentos. E aí ele, quando é velho, depois de velho, ele narra para um jornalista do Rio Grande do Sul um episódio que, para mim, é muito característico, como ele próprio tinha conhecimento e sabia fazer uma autocrítica disso muito esperta. Ele disse que a primeira lição política que ele aprendeu foi quando ele era criança em Porto Alegre, melhor, em São Borja, quando ele cometeu uma traquinagem que o pai dele ficou pé da vida com ele. Ele estava brincando lá com um amiguinho e derrubou o quadro que o pai mantinha na instância, o quadro do Júlio de Castilhos, que era o herói dos republicanos no Rio Grande do Sul, o homem que era o grande símbolo dos republicanos e tudo mais, e o Getúlio derruba o quadro sem querer do Júlio de Castilhos, o que, na casa do velho Manuel Vargas, era um crime de lesa pátria. Então, ele, sabendo que ia levar uma sova, porque o pai era muito rígido, ele corre e se esconde numa árvore. É um buzeiro que tinha na instância, ele contando essa história, logicamente com as tintas idealizadas, quando ele olhava para o seu passado, ele disse que subiu na árvore e o amigo dele também disse, não, agora está bom, vamos descer, já passou, disse, não, não, meu pai ainda está com raiva, então deixa essa raiva passar, deixa ele começar a ficar preocupado. E aí, eles estão lá em cima, tal, seu pai já está preocupado, não, 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 mas essa preocupação não basta, a preocupação tem que se transformar em desespero. Na hora que ele estiver desesperado, a gente desce. Aí ele passa a noite, segundo ele contou, passa a noite em cima da árvore, na manhã seguinte ele olha lá e vê a mãe, descabelada, chorando, o pai ansioso, aí eles descem, e aí são recebidos com abraços, com carinho, dizem, ah, meu filho, ainda bem que você está vivo, a gente está imaginando o pior. Aí o Getúlio diz, ali foi a minha primeira lição política, nunca descer do um buzeiro antes da hora. Então, e se você nota na biografia do Getúlio, na trajetória do Getúlio, você vai notar, você vai perceber essa relação que ele tinha com o tempo. Ele realmente nunca apressava os acontecimentos, inclusive enervava os seus aliados durante a Revolução de 30, João Neves da Fontoura, que era um dos conspiradores, fica possesso, porque o Getúlio nunca parece se decidir pelo movimento, está sempre tentando recomposições, sempre tentando deixar uma brecha para uma possível recomposição com o Osto Luiz. Então, isso faz parte da construção do mito, logicamente, essa diferença que ele tinha em relação aos seus contemporâneos. Não podemos esquecer a poderosa máquina de propaganda do Estado Novo, que foi muito responsável também por isso, a questão das leis trabalhistas, o Getúlio, pai dos pobres, tudo isso ajuda a explicar um pouco como é que foi se dando a construção de um homem que era em si carismático, mas que teve toda essa máquina de propaganda e que vai ser coroado com o seu final trágico. Então, você tem todos os elementos que servem para explicar com quantos ingredientes e com quais ingredientes e em que combinação esses ingredientes se misturaram para a construção desse mito que até hoje, 60 anos após a morte dele, ainda se discute. Fatalista, Getúlio preferia atribuir sua chegada ao poder máximo da República à mão caprichosa do destino, como se ele próprio fosse um predestinado. Mas, na verdade, a sua ascensão fora fruto da combinação de uma série de circunstâncias e conjunturas históricas, em parte, habilmente conduzidas com a ajuda de um impressionante senso de oportunidade e um quase inacreditável talento para conjugar a dissimulação, o estratagema e a prudência. Eu queria que você provocasse esse distanciamento mais projetado no futuro, daqui a 100 anos. O que vai se salvar do Getúlio? Daqui a 100 anos? Você que decidiu casar com ele durante cinco anos, vai poder responder isso. Bem, fazer profecia do passado é um troço arriscado, mas eu diria o seguinte, sobra do Getúlio o que hoje ainda é a sua marca, ou seja, o Brasil, basta ver o que é que o Brasil antes de 30. o Brasil era um país absolutamente agrário, um país arcaico, um país que não tinha uma classe média urbana definida, e o Getúlio vai possibilitar as transformações que tiraram o Brasil desse cenário e começaram a trazer o Brasil para essa modernização que os historiadores chamam de modernização conservadora, trazer o Brasil para essa nova paisagem, para a emergência, inclusive, de uma sociedade de massas, coisa que até então não tinha. É curioso perceber isso. O Getúlio, que chega em 1950 ao poder por meio de uma vasta expressão e votação popular, uma coisa de um político de massas, esse político de massas só foi possível por causa das transformações anteriores que ele provocou na história do Brasil durante os seus primeiros 15 anos de poder, incluindo aí o Estado Novo. Ou seja, é nesse processo de modernização do país, de atualização do país, para o bem e para o mal, repito, que reside a grande importância do Getúlio para a história brasileira. Isso daqui a 10, 15, 20 ou 50 anos. Foi ele que começou esse processo e, de forma assumida, inclusive, deixando o campo como uma questão intocada. O Getúlio jamais trabalhou com a questão, por exemplo, da reforma agrária. Ou seja, a sua revolução, o seu processo de transformação era um processo eminentemente conservador. Então, eu acho que o que fica do Getúlio é essa modernização conservadora, essa atualização do mapa político, social e econômico do Brasil que ele fez lá nos seus 18 anos de poder. Todavia, Getúlio Vargas jamais desprezaria aliados em potencial, quaisquer que fossem seus matizes ideológicos. Como candidato à presidência da República contra Júlio Prestes, pretendeu alargar o leque de apoios para alcançar o movimento operário, cujos sindicatos, ligas e associações eram controlados majoritariamente por comunistas e anarquistas. Aí eu te pergunto, se as pessoas não gostam mais de ler, como é que um livro como esse, de 600 páginas, que promete pelo menos mais 1.200 nos dois outros volumes, ou seja, uma trilogia que vai ter entre 1.800 a 2.000 páginas, como é que um livro como esse está na lista dos mais vendidos? O programa Sempre um Papo está de volta com o escritor Lira Neto. Minha mãe era irmã do Tancredo Neves e meu pai, Mozardo Orneles, primo e irmão do Getúlio Vargas. Então, foi meu pai que apresentou o Tancredo ao Getúlio. E eu, então, com isso, eu acho que no berço já ouvia a política do Brasil, a história do Brasil, e tive a oportunidade, quando menina, de frequentar o Catete, conheceu o Getúlio, e quando ele foi deposto em 1945, eu morava na Vila Militar, meu pai era militar. Quando ele faleceu, eu fui uma das primeiras pessoas que chegou no Palácio do Catete logo depois do suicídio. Então, eu tenho muita relação com toda essa trajetória. E neste bloco, um pouco mais sobre a vida e o legado de Getúlio Vargas. Eu queria que você me dissesse, se pudesse antecipar, como é que você vai lidar com os horrores do Estado Novo? De forma muito tranquila, da mesma forma que eu lidei com os horrores da ditadura quando eu fiz o Castelo. Eu acho que eu tenho a obrigação de mostrar o que foi aquilo. Ou seja, todo mundo sabe que foi um momento em que livros foram queimados em praça pública. Reinações de Narizinho foi queimado em praça pública pelo Estado Novo, para você ter uma ideia do que foi aquilo. Graciano Ramos escreveu um clássico, passado exatamente na prisão e no cárcere do Estado Novo. Então, a perseguição, inclusive o antissemitismo que está presente em determinados momentos do Estado Novo, também eu não poderei em nenhum momento deixar de falar sobre isso. Muito pelo contrário, eu acho que isso é importantíssimo e relevantíssimo a gente colocar, inclusive para as novas gerações, aquele flerte explícito que os documentos dos departamentos de Estado da Alemanha e da Itália deixam claro que havia ali uma perspectiva muito concreta de que o Brasil viesse a apoiar o eixo e não os aliados como por uma série de questões de ordem econômica e acabaram levando o Brasil para um outro lado. Ou seja, a questão do Estado Novo é o tema central do segundo volume, que chama exatamente do governo provisório a ditadura do Estado Novo. O maior número de páginas desse segundo volume vai exatamente trabalhar com a questão do Estado Novo e como é que o Getúlio se relacionava com esse poder ditatorial. É algo que vai ser o centro das atenções, que é o centro das atenções agora, nesse momento, quando eu estou escrevendo esse segundo livro. Já tem umas 250 e tantas páginas escritas do segundo volume que talvez será, não se assustem, um pouquinho maior do que o primeiro. E o que eu acho interessante, não tem nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo tem, a partir dessa minha última fala, se você me permite, se criou uma crença meio absurda, e eu sempre, quando estava na redação, sempre me revoltei e me indignei contra isso, se criou um senso comum no jornalismo de que as pessoas não gostam mais de ler e querem ler tudo muito rápido e querem que as notícias sejam menores, que a reportagem não tem mais vez nos jornais, nas revistas, se cristalizou essa crença. Eu discordo absolutamente dela, eu acho que os jornais estão dando um tiro terrível, estão se desqualificando, inclusive no momento em que eles teriam, para usar o trocadilho lá do livro do Alberto Diniz, descobrir qual é o verdadeiro papel do jornal. Ou seja, o papel do jornalismo num momento como esse de instantaneísmos, de mídias eletrônicas, em que a informação circula numa velocidade quase incompatível com o exercício da reflexão, eu acho que o jornalismo teria agora de que se reencontrar na sua profundidade. aí eu te pergunto, se as pessoas não gostam mais de ler, como é que um livro como esse de 600 páginas que promete pelo menos mais 1.200 nos dois outros volumes, ou seja, uma trilogia que vai ter entre 1.800 a 2.000 páginas, como é que um livro como esse está na lista dos mais vendidos? Ou seja, como as pessoas não querem ler? Como é que o 1808 ficou três anos liderando a lista dos mais vendidos? Pois é, então as pessoas querem ler sim, as pessoas querem sim consistência, as pessoas querem profundidade. Eu acho que criou-se uma confusão meio tola. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino. E o Ítalo Calvino é uma série de palestras, de conferências que ele dá quais seriam as seis características que o texto teria para sobreviver no mundo das imagens. em cada palestra ele fala de uma dessas qualidades necessárias ao texto no século XXI. E ele tem duas que aparentemente são excludentes. Ele mostra que não são. A consistência e a leveza. Ele mostra como a consistência não é incompatível com a leveza. E o meu objetivo, o que eu persigo, não sei se sou bem sucedido ou não nessa minha busca, mas o que eu persigo é justamente agregar a consistência de uma pesquisa histórica rigorosa, no trato, inclusive, das fontes, com uma leveza na hora de oferecer o resultado dessa pesquisa para o meu leitor. Eu tenho um compromisso com o leitor. Eu acho que é isso que os jornais e que a imprensa, de um modo geral, precisam perceber. Que é possível ser leve, é possível ser agradável, é possível ter prazer no texto e na informação e ser rigoroso e ser consistente. Particularmente em um momento histórico no qual o mundo assistia ao surgimento de governos totalitários à esquerda e à direita, a questão fazia todo sentido. Havia até mesmo quem desconfiasse de que estivesse em andamento um processo de aproximação com a União Soviética, a poderosa nação surgida cerca de oito anos antes, em 1922, após o triunfo da Revolução Russa de 1917, e a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco na Guerra Civil que consolidou o domínio dos bolcheviques comandados por Vladimir Lenin. Conheço o Fernando que dedicou cinco anos ao Chateau, o Rui que vem dedicando essas partes da vida a outros personagens. O que é dedicar grande parte da sua vida, seus últimos 20 anos, digamos assim, seus mais recentes 20 anos, para outras pessoas? Olha, tem que haver aí um traço de obsessão, porque senão não vai. Você tem que ter, você tem que mergulhar na vida dessas pessoas de forma absolutamente intensa. Você sonha com essas pessoas, eu sonhei com Maísa várias vezes, Maísa não, Maísa não era sonho, Maísa era pesadelo, porque com ela não era fácil, mas sonho com os personagens, eles passam, você passa 24 horas por dia respirando isso. Então, você cria uma certa, vamos dizer assim, intimidade com o personagem. Eu me lembro muito bem quando eu estava escrevendo o capítulo da morte da Maísa, eu liguei para a minha mulher, ela trabalha na Abril, e eu disse, Adriana, aconteceu uma coisa terrível. Ela disse, o que foi? Eu disse, a Maísa morreu. Estava escrevendo o capítulo da morte da Maísa. Ou seja, há um envolvimento inevitável do autor com o personagem. Sem isso, eu acho que não funciona. E tem algumas coisas que são engraçadas, pitorescas, por exemplo, quando o livro do Padre Cícero saiu, a Companhia das Letras fez uma espécie de display do Padre Cícero em tamanho natural para colocar nas livrarias. O Padre Cícero já não era muito alto, era baixinho, mas era um display de tamanho natural. E aí, quando passou o lançamento, eu disse, eu quero esse display para pôr no meu escritório. levei para o meu escritório, o Padre Cícero ficou lá um tempo. E aí, quando eu comecei a escrever o Getúlio, a escrita estava ali arranhada, enganchada, e não tinha uma fluência, porque eu reescrevo muito cada parágrafo, várias vezes, e o texto não estava fluindo. E aí, meu filho, que mora no Rio, foi me visitar, e eu falei para ele, olha, não sei, não estou encontrando o tom, não encontrei a música ainda do livro do Getúlio, eu disse, claro, tira o Padre Cícero do escritório, porque senão o Getúlio não entra. E aí, quando eu tirei, para o meu espanto, quando eu tirei o Padre Cícero, na verdade, eu pus ele atrás da porta, encostei a porta assim, e botei ele atrás da porta, o texto começou a fluir de uma forma tão interessante. E aí, é engraçado essas coisas, da relação do biógrafo com o biografado. Tem que haver ali um pouco de intimidade, de interação. Eu preciso saber o que é que o personagem gosta de comer. Inclusive, agora, na quarta-feira, da Folha de São Paulo, vai sair um texto meu sobre o Getúlio à mesa. Então, tem que saber como é que ele come, o que é que ele gosta de comer, como é que ele dorme, como é que ele fala, como é que ele anda. Ele precisa se materializar na minha frente para que eu possa tentar trazê-lo para o texto. Então, tem que ter essa relação que é muito curiosa. E você vai fazer a história do Getúlio conquistador também? Ah, sim, já está aqui. Inclusive, tem um episódio muito engraçado, quer dizer, que nem recebeu tanto destaque, para você ver como é que é essa coisa da obsessão. Mereceu, talvez, um parágrafo no livro, mas me demorou alguns meses de trabalho para descobrir essa informação. Eu sabia que ela não era relevante, mas eu, como biógrafo, eu precisava. É o seguinte, o Getúlio, quando jovem, teve uma grande paixão, uma paixão platônica. Não, lá no Rio Grande, na faculdade de Direito, lá no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. E, numa carta dele, já maduro, já casado, o João Neves diz encontrei na rua a dama de vermelho. E era o codinome da paixão platônica dele. Encontrei na rua a dama de vermelho. Só faltou te ver do outro lado da calçada com seu charuto, soltando baforadas, embevecido, diante da imagem da sua musa. Quem é essa dama de vermelho? Foi um amor platônico, ou seja, não tem importância nenhuma na vida do Getúlio, mas fiquei com aquele negócio. Pô, a dama de vermelho, eu tenho que descobrir a dama de vermelho. E aí, lendo as outras cartas do João Neves, o João Neves diz, encontrei de novo a dama de vermelho passeando na rua de braços dados ao marido telegrafista. Eu disse, opa, mais uma pista. Ela casou com o telegrafista. E aí, a obsessão vai crescendo. E aí, eu disse, bem, numa outra carta, o João Neves diz o nome dela, Alzira Prestes. Por coincidência, Alzira vai ser o nome da filha do Getúlio. Alzira Prestes. Isso, Alzira Prestes, casada com o telegrafista. Agora, eu vou descobrir. Eu vou descobrir quem é essa dama de vermelho. E aí, fui ler os diários oficiais do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1930 e alguma coisa, eu descubro uma portaria do governo estadual dando uma pensão à dona Alzira Prestes pela morte do marido funcionário dos Correios e Telégrafos. Aí, dava o nome do marido. E agora, eu tinha o nome dela completo e o nome do marido completo. Fui buscar nos livros de registro dos cemitérios de Porto Alegre e descobri a tumba do casal. Estão enterrados lado a lado. E aí, eu fui na administração do cemitério e disse, quem é o dono do jazigo? Aí, me deram o nome do personagem, que era o filho. Aí, eu disse, você tem o endereço dele? Aí, o cara disse, tenho. Onde é? Do lado da cova do pai e da mãe, ele está lá enterrado também. Aí, eu disse, agora ficou... Então, peguei o nome do pai, da mãe, do cara, peguei o nome da família toda, peguei os sobrenomes e passei algumas semanas, meu telefone foi para a conta para as loucuras, passando, ligando para Porto Alegre para descobrir, possíveis parentes, descubro o neto da dama de vermelho. Aí, o neto da dama de vermelho me dá a foto da famosa Alzira Prestes, a dama de vermelho, e diz, bem que se dizia lá em casa que o Getúlio tinha uma quedinha pela vovó e tal. A foto sequer entrou no livro, porque não era uma história significativa, mas, enquanto eu não descobri quem era a dama de vermelho, eu não sosseguei. Então, acho que isso mostra um pouco como é que é o métier, como é a natureza do trabalho de um biógrafo. Ou seja, você, às vezes, passa meses buscando a informação que talvez nem entre no livro ou vai entrar de forma tão discreta. Qual pergunta que você acha que você não vai conseguir responder? É sempre aquele grande desafio, né? É, eu acho que a tarefa de um biógrafo, Afonso, não é responder questões de forma definitiva, é levantar novas possibilidades de pergunta. Quando eu fiz a biografia do Padre Cícero, me perguntavam sempre, e aí, afinal de contas, o Padre Cícero é santo ou é impostor? Essa era a pergunta que eu mais ouvia e foi até, inclusive, o mote da campanha de divulgação do livro, Padre Cícero, santo ou impostor? E eu sempre dizia, olha, se eu conseguir levantar no leitor mais dúvidas do que certeza, eu cumpri meu ofício de biógrafo. O ofício de biógrafo.